Bom, estamos aqui fazendo um vídeo, hoje o objetivo é queimar a pizza do sábado que nós comemos Então estamos aqui fazendo uma caminhada, trouxemos o Francisco, que ele não comeu Mas pronto Tá aqui o pessoal Agora a gente fala a palavra máster logo de pé Tá aqui eu E pronto, é isso, estamos aqui Vamos ver quanto a gente queima hoje